Agora eu estou aqui com a Eliane Brasil e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o assunto que é para filho, mãe, pai, para toda a família, né? A gente vai falar de um assunto sério, gente, sobre glaucoma, não é mesmo? Eu acho esse tema bem importante porque é uma doença que é fácil de fazer diagnóstico e tem tratamento e se tratada a tempo tem como não levar a cegueira. E infelizmente a maioria das pessoas e muitas pessoas não sabem que tem e vão passando o tempo, vão passando. Quando chega no consultório, às vezes até acho que vai operar uma catarata e quando a gente vê o glaucoma que está avançado não tem muito o que a gente fazer. Então é uma doença que tem como a gente prevenir, tem como a gente tratar sem levar a cegueira. Bom, glaucoma, as pessoas falam assim, ah, glaucoma é pressão alta do olho, mas a minha pressão é normal. Bom, eu vou explicar aqui que glaucoma você tem o que? Geralmente é acompanhado de pressão alta do olho. A gente tem um líquido que a gente produz, que é um moracoso, que todo o olho produz. Nisso, alguns pacientes têm aumento dessa produção de líquido. Isso gera o quê? Uma pressão que vai pressionando o nervo óptico, que é esse nervo aqui, que leva as informações todas para o cérebro. Esse nervo sendo pressionado vai aumentando o buraquinho que tem aqui, que a gente chama de escavação óptica, escavação desse nervo. Quanto mais aumenta a escavação, maior a atrofia desse nervo. Então, bom, isso é um tipo de glaucoma, que a gente tem glaucoma com pressão aumentada. Mas também pode acontecer da gente ter o glaucoma e ter a pressão normal do olho, que é glaucoma de pressão normal. Então, é bom que todos vão ao oftalmologista. Quem tem história familiar, lógico que tem mais tendência a ter esse tipo de problema, né? E isso leva à cegueira. É muito, muito importante. E quando a gente fala em cegueira, assusta, né? Porque a gente estava falando a visão é uma coisa muito importante. Então, imagina você ficar sem enxergar. Agora, faixa etária. Pode acontecer, você falou, para a criança, para adulto e para os idosos também. É mais comum acontecer? Bom, a gente tem um glaucoma congênito, né? Que geralmente a criança nasce com glaucoma e ela é logo diagnosticada porque o tamanho do olho da criança começa a diferenciar um olho do outro do tamanho. Então, a mãe logo percebe que tem alguma coisa diferente na criança. Mas a maioria do glaucoma é silencioso. Começa por volta dos 30, 35 anos, essa escavação. Então, você já pode ter ido ao oftalmologista e não ter detectado nada. E isso surgia após 35, 40 anos. E isso, como é progressivo, a pessoa não percebe por que ela é silenciosa. A gente tem um campo de visão, né? Tem um campo periférico e tem um campo central. O glaucoma, você não perde logo à frente, como a catarata acontece. Você logo vê que está embaçando, que está vendo o turvo. O glaucoma, você não percebe nada, que você começa a perder a visão periférica, lateral. E isso, o seu campo de visão vai se fechando. Você pode ter uma escavação, que é um 0,9, que é 1 é o total, 0,9 quase total, vendo através de um tubo, como se fosse através de um tubo, o campo de visão tubular, e não perceber que tem glaucoma, entendeu? Porque a sua visão de frente, você está olhando, está 100%. Mas você já está esbarrando em alguma coisa, você não está percebendo um pouco a visão periférica, entendeu? Então, o importante mesmo, nesses casos, é você ir ao oftalmologista. Não adianta só olhar a pressão do olho, tem que avaliar o nervo óptico. A gente, hoje em dia, faz muito diagnóstico, olhando o nervo, olhando o tamanho dessa escavação. Hoje em dia, a gente tem exames que a gente detecta precocemente, entendeu? Tem uma... além do campo visual que a gente faz, mas o campo visual, você precisa, às vezes, ter 30% já de perda de fibras para você começar a detectar o glaucoma. Então, tem hoje o ACT, que é uma tomografia também, que ajuda bastante no diagnóstico, ele faz uma análise da quantidade de fibras que você tem. Então, você pode fazer hoje, você pode fazer daqui a um ano, daqui a dois anos. Se houver uma diminuição de fibra, aumento dessa escavação, a gente também tem ali quantificado, né? Então, não adianta olhar só, tem que acompanhar, tem que fazer o diagnóstico correto. Tá, e aí descobriu nesse começo, porque, por exemplo, tem muitas pessoas que fazem esse tipo de exame de rotina mesmo, para saber se está tudo bem. Tem gente que não liga, né? Mas a gente está fixando aqui a importância de procurar um oftalmologista para poder descobrir. Descobriu no começo, aí tem um tratamento, né? É, descobriu no começo, no meio, ou mesmo já avançado, às vezes não tem como recuperar o que perdeu, mas você tem como estabilizar a doença. Eu tive, assim, uma paciente que me chocou muito, que ela tinha 13 anos, né? Que a mãe virou e falou assim, de um dia para o outro, chegou no consultório, doutora, ela perdeu a visão, assim, de uma semana para cá, e ela usa óculos, tem miopia. Eu fui dar uma olhada, quando eu fui ver, ela já estava com atrofia total dos 13 anos. Menina linda, atrofia total dos dois nervos ópticos, entendeu? E aí, eu lembro que para dar notícia para a mãe, que ela esperava que fosse algum óculos, alguma coisa que ia mudar. E é triste eu falar que essa criança, ela ia ao oftalmologista. Ela fazia exame, trocava de óculos, mas ninguém nunca olhou o nervo óptico dela. Entendeu? Como não é comum em criança, ninguém nunca viu a pressão dela. Então, por isso que eu acho que o exame oftalmológico tem que estar totalmente ligado com o exame de fundo de olho. Entendeu? Porque o diagnóstico, eu não vou saber se eu não vi, se eu não olhar. E você falou que é simples, né, de fazer esse exame, não tem nada de mistério, né? Nada. Até com a pupila não dilatada, você tem uma lente especial que você consegue fazer avaliação do nervo óptico. É um minuto, sentou, colocou, viu o grau, você senta, coloca na lâmpada de fenda e avalia esse nervo óptico, né? E muitas vezes a suspeita não é nem através da pressão, é através da avaliação do nervo dessa escavação. Então, gente, olha, mais uma vez a gente vai fixar. É muito importante procurar um oftalmologista para poder se informar. Tem muita gente que às vezes nem sabe o que é glaucoma. Então, está aqui muitas dicas importantes para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações. Eu queria te agradecer por estar aqui e por dar essas informações para o pessoal de casa. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. É um prazer.